Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tudon, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tudon Fight, e o game de hoje é esse aqui, Mortal Kombat 3 na sua versão para o Mega Drive Uma versão muito boa, e pau a pau com a do Super Nintendo Pode reclamar à vontade, mas esse aqui está pau a pau com a do Super Nintendo É verdade que o Mortal Kombat 2 tinha algumas diferenças, alguns cortes absurdos que eles fizeram Como tirar a maioria das vozes do game, apesar de que a jogabilidade ficou boa Mas nessa versão do Mega Drive, do Mortal 3, ela foi feita pela mesma empresa que tinha feito já Os outros dois Mortal Kombat do Super Nintendo, a Sculptured Foi ela que converteu essa versão também do Mega Drive Então ficou uma conversão muito parecida, tirando, claro, as diferenças técnicas de cada aparelho Que tem, não adianta, porque aí são as diferenças técnicas do aparelho Que não permitem deixar o jogo mais igual Vamos lá conhecer esse game? Você já jogou ele? Foi um jogo difícil pra burro E durante muito tempo eu fiquei hesitando de trazer ele, porque Mortal Kombat realmente é difícil Na minha época áurea, eu virava esse jogo Eu comprei ele original na época, em 95 Fiz questão de comprar ele original, gastei uma prata, foi 100 reais Era o valor de um salário mínimo E eu paguei isso aqui, lembra que eu comprei E cara, bicho, eu jogava direto Era o dia inteiro jogando Mortal Kombat 3, cara Eu já tinha comprado, feito um ano antes, eu tinha comprado Mortal 2 Jogava demais também, cara E quando saiu o 3 eu fiquei de bobeira também, cara Até por causa dessa qualidade que eles trouxeram todas as vozes também Da versão do Super Nintendo, igual também do arcade, né Todas não, né? Algumas vozes estão faltando ainda Mas, tipo assim, a maioria das vozes estão ali, cara De gritaria, fatale, de frente, tá tudo ali, cara Bem legal E eu virava esse game no hard, cara Na verdade, eu virava no very hard Com todos os personagens Sem dar continue na torre mais difícil Naquela torre mais alta Cara, o tamanho era o meu vício jogando isso aqui Claro que hoje em dia meu desempenho vai ser ridículo E eu vou dar vários continues Mas vamos lá ver o que vai dar Vamos lá, continue? Vamos lá, então E aí estamos na tela inicial Como vocês estão vendo ali, ó Eu já abri até uns macetes aqui, né Ele tem dois tipos de macetes aqui pra abrir Um, pra abrir aqui, ó Pra botar mais continue O único macete que eu boto mesmo aqui É pra botar os continues, né Os outros macetes são meio irrelevantes pra mim, né Como eu tô bem destreinado Vamos jogar com esses macetes aí, né Pelo menos com mais crã de trampé Pra gente conseguir virar Vamos lá, continue? Vamos lá, então E aí estamos na tela de escolha dos personagens, né Cara, eu gosto muito de jogar com Sub-Zero esse jogo, né Como eu falei, eu já virei esse jogo com todo mundo, né Mas vamos jogar com Sub-Zero Vamos jogar na torre mais baixa Porque só muda mesmo a quantidade de inimigos que a gente vai enfrentar, né Vamos deixar na Novice Que não muda a dificuldade, só muda o tamanho da torre E começou Vamos lá Tá Toma Tá bem Tá fazendo bem, né Mas montar o combate é assim Ele te engana Ele começa bem facinho Daqui a pouco o negócio fica frenético Vocês vão ver já já Essa fase aqui é importante Você não dar gancho no inimigo Porque senão joga ele lá pra cima Eu não gostava de dar gancho nessa fase também Porque aí é pra cima E tipo você voltava Algumas fases, né Depois elas vão ficar se repetindo Ah, só lembra desse fatal Bem legal que eles botaram a gritaria de volta, né No Mega Drive Tinha ficado de fora essas gritaria, as vozes Na versão do Mortal Kombat 2 Inadivissiva, né, cara Um jogo igual a Mortal Kombat Os caras tirarem as vozes do jogo Que é a parte essencial Da gameplay disso aqui, né Depois eles lançaram uma versão, né Que é a Ultimate Mortal Kombat 3 Para o Mega e para o Super Maze Mas como essa daqui já tava no limite Ela já tinha 32 Megas, né E o Ultimate Mortal Kombat 3 Eles não sei se não tiveram autorização Pra usar mais Megas Pra produtora Porque nessa época, né Mais Megas gastos Seriam mais chips, né E encarecer o produto, né E encarecer o preço do cartucho E os jogos tinham que ser vendidos a 60 dólares também Então acabou que eles lançaram Com a mesma quantidade de Mega Então pra poder botar aqui O Ultimate Mortal Kombat 3 Eles tem mais personagens do que esse aqui Como é que eles fizeram? Eles tiraram Tiraram alguns recursos, né Algumas coisas que tinham a mais nesse jogo Por exemplo, vozes Eles diminuíram a quantidade de vozes E a primeira coisa que a gente percebe Eles também diminuíram a quantidade de cenários Que tem no Mortal Kombat Ultimate, né Tem menos cenário Detalhes, por exemplo Não tem essas velas aqui Maneira demais, né Nesse cenário Eles foram removidos Então vários detalhes ficaram de fora Nessa versão Ultimate Mortal Kombat 3 Do Super Nintendo e do Mega Drive Eles lançaram com a mesma quantidade de memória Que já tinha aqui nesse Mortal Kombat 3 Então pra botar mais bonecos As coisas a mais que tem Tiveram que tirar cenário Tirar vozes Tirar detalhes das fases Não sei se eu gostei muito, não Eu particularmente prefiro o Mortal Kombat 3 Por causa disso Pelo menos nos consoles Eu prefiro o Mortal Kombat 3 normal Tem gente que prefere o Ultimate, né Porque tem o Scorpion É outro personagem que a gente não consegue entender Como é que eles deixaram o Scorpion de fora Do Mortal Kombat Mas eles deixaram aqui no Mortal Kombat 3 Sônia, maldita Aqui também no Mortal Kombat 3 Ele foi acrescentado Um botão de corrida Nesse game Caraca, Sônia Caraca, pula pra frente Ah, defendeu tudo Desgraçada, cara Tomandoi uma vez o carrinho Vamos pro primeiro continue Terceira luta Vamos trocar até de boneco Vou botar aqui o... Cabal Bom das versões em cartucho É que o tempo de carregamento é bem rápido, né Nas versões em CD Isso atrapalhava pra caramba, né A versão do Playstation E do Saturn Caraca, Sônia Esse combi é mortal do Cabal, cara Ainda dá pra aumentar Estender ele se tiver no canto da tela, né Tinha um amigo que era muito viciado, cara Nesse jogo A gente disputava pra ver quem ganhava Mas Era uma briga feia Caraca, era o Ramp Apertei o chute alto Baixo, baixo, pra frente, corrida Já começou jogando lá pro alto Caraca, Jax Isso aqui é ruim que o cara pode defender Pra mim, não tinha que ter defesa Esse corpo, cara O cara tinha que se virar ou pular Tinha que ter algum outro recurso Não defender Caraca, Jax Não tô conseguindo fazer Caraca Caraca, de novo, cara Tá aumentando a dificuldade, né Conforme vai passando os inimigos Mortal Kombat é assim Pô, nem joguei direito Vamos jogar com o Cyborg Aqui, né É o Cyrex, não Caramba, esqueci o nome Sector, né Ah Outro golpe, depende do cara não defender Também jogava muito com o Sector Enjoado com ele Au Ah, defendeu Muito bom Muito bom o Sector, cara Ah, defendeu Agora que eu não lembro os fatais dele Não lembro mais os fatais dele Há muito tempo que eu não jogo Eu sabia tudo de todo mundo de cabeça Vocês acreditam nisso, cara? Eu jogava tanto esse jogo, cara Eu jogava tanto Como eu falei Eu virava no Very Hard Na torre mais alta Com todo mundo Sem dar continue, cara Eu era um monstro isso aqui Eu era muito enjoado, cara Eu jogava direto Tinha poucos jogos, né, cara Pra jogar Então a gente tinha que se virar, né Nos 30 A gente tinha Às vezes um jogo Ou dois, né No máximo, né Nessa época E vivia de locador Então Quando eu não tava alugando Não tinha dinheiro pra alugar alguma coisa, né Eu tava jogando Era meu Mortal Kombat 2 e 3 Aqui, cara Um vício enorme O sangue do Sector é preto, né Porque ele é um robô Então é óleo Ele não tem sangue Ele tem óleo Qual é? Qual é, meu? Isso é o maior roubagueiro, mano Não lembro de pra trás dele A torre é bem curta, né Essa torre novice ali Bem curtinha Mas a dificuldade é alta Sub-0, ladrão Ah Não conhece Não conhece Sub-0 Não sabe defender Ah, não pegou não Ah Não pegou tudo Fica difícil, né Tem que abrir a guarda, né Pra poder ganhar Oh 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 Olha Ele sempre pula, cara Ele não pegou no gelo É umazinha Pelo menos umazinha foi Tô bonito agora hahaha, ele tirou, ele tirou cara você pegou essa voadora para trás o Sector tem um especial que esmaga o cara, sai dois negócios do cara e uma prensa e esmaga o cara agora eu vou botar o macete é só voadora tem que sair do chão já com a voadora no pé ali a frente e para trás, tem hora que ele vai agarrar a gente e vai bater, mas o macete é só esse não tem o que fazer sabia? ele não aceita golpes especiais, tem que ser só golpes simples sabia cara ah de novo cara um mortavel um mortavel Não pode pular essa madeira assim pra cima, não pode, espera ele vindo. Chegamos, Shao Kahn. Vamos ver o que vai dar, né. Haha, com Sector? Muito difícil. Eu lembro que é muito difícil virar com Sector aqui, cara. Eu não lembro mais o macete do Shao Kahn com Sector, só com Sub-Zero mesmo. Eu não lembro. 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 Ele é meio aleatório no Shao Kahn. Tem hora que ele não faz nada. Tem hora que ele vem passivo. Tem hora que ele defende tudo. Ele é meio aleatório. Eu não lembro mais o macete. Eu tinha o macete pra ganhar ele, com qualquer um. Agora eu não lembro mais, cara. Eu sabia os macetes com todos os personagens. Agora eu só vou conseguir com Sub-Zero mesmo. Não vai ter jeito. Sub-Zero é batata. Tem um gelar e ganchão. O gelo do Sub-Zero que a gente faz, passa por baixo da magia dele. Inclusive isso, tiraram, né? No... No Mortal Kombat Trilogy. Não dá pra fazer isso. Caraca. Como que eu acertei? No Mortal Kombat Trilogy, essa magia dele não passa por cima da cabeça do Sub-Zero mais não. Joga! Boa! Boa! Sub-Zero é mais fácil pra virar aqui. Bem molinho. E aí viramos, ó. Eu demorei a trazer esse jogo porque eu queria trazer ele direto do console real, né cara? E, cara, meus consoles ficam todos num jeitinho tão arrumadinho lá no meu quarto. E, cara, é difícil pra mim ficar tirando eles de lá e ficar trazendo pra cá, entendeu? Mas é, pô, é muito bacana, cara. É muito legal você ver assim do console real, né? Passar essa experiência pra vocês. Pena que o meu não tem mods de saída de vídeo em vídeo componente, né? Então isso melhoraria bastante a qualidade. A gente tá vendo por vídeo composto, né? Mas é a qualidade que a gente estaria... Quem teve Mega Drag já tá acostumado, né? Bom, galera, é isso aí. Com o final do game eu vou me despedindo de vocês. Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não tá inscrito no canal e gostou do conteúdo, peço que também se inscreva também, tá ok? Se inscreva aqui no canal também. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E lembrando também, peço que vocês também se inscrevam no meu segundo canal, no meu canal secundário, onde eu estou fazendo as lives, que é o Retromania. O link dele vai estar na descrição desse vídeo. Se inscreva lá também pra não perder as nossas lives, tá ok? Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Então tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri